Olá galera, hoje eu vou dar uma dica bem bacana para você que tem o cabelo claro e quer fazer uma mudança de cor. Na verdade é o seguinte, eu vou escurecer a cor dela para uma base mais na altura de um castanho, um castanho claro e ela vai ter também alguns fios noivos sobre essa base. Vai ser uma cor para dar um pouco de energia, mudar o tom de pele e mostrar para você que fica muito bem também para quem é loira e está cansado dessa cor. Dividir a parte superior, um quadrado aqui na região superior. Aí eu vou fazer novamente uma divisão na lateral e a outra lateral. Eu vou fazer uma técnica de uma capa inteira escura e a outra capa clara. Porém, eu vou aproveitar essas mechinhas loiras das pontas, ela vai ser uma morena com mechas loiras. Então eu vou aproveitar essas mechas e retocar apenas as luzes nessa parte que está um pouquinho mais escura. Vou começar pela parte superior. Dividir uma mecha inteira. Elas não serão costuradas, serão em transparência. Ó, a mecha bem grossa, você vê ó, tem aproximadamente dois dedos de grossura. Então eu vou tirar uma mecha fina. Ó, uma mecha fina em transparência, de fora a fora. Essa mecha vai ser clara e essa grande quantidade vai ser escura. Então, vamos fazer essa subida de tom, essa encapada dessas cores bem bacana. Aqui eu estou usando 6 barra 0 mais 5.0. Ó, vou encapar lá inteirinho. E é muito prática essa mecha, porque não precisa de escurecer o cabelo da cliente para depois clarear. Eu clareio aquelas que eu quero que fique clara e apenas escureço aquelas que eu quero escura. É muito simples. Vai ser feito simultaneamente os dois trabalhos e ela terá um cabelo para um castanho, porém com algumas mechas claras. E vai ficar muito bonito. E o detalhe é o tempo de pausa, aproximadamente 30 a 40 minutos. Levando em consideração as mechas. Então a tinta não leva em conta. Deixa as mechas que ela será a nossa guia no tempo de pausa, tá ok? Agora a segunda camada é as mechas claras. Olha só. Bem rente. A mecha é bem fina, ó. E ela vai circular a cabeça. Então quando eu terminar esse processo, mais o corte, vai cair todas as camadas dupla cor. Vai ficar muito bacana. E ela não vai se sentir morena de uma só vez. Então é um truque bem bacana para aquelas mulheres que estão loiras há muito tempo e quer mudar a cor sem perder a sua originalidade do loiro. Bom, cheguei a última mecha agora. Então a dica é, ó. Passo a base, venho com o pó na parte que está mais escura e pronto. A mecha de trás, dá uma olhada só, está toda ela encapada com a cor escura. Agora a gente vai esperar o tempo de ação e vocês vão ver o resultado maravilhoso. Bom, finalizei a cor, finalizei o corte. Lembra daquela loira claríssima que tinha agora há pouco? Bom, ela continua loira, mas não tão clara como ela. Olha só a nova suíça. E aí, gostou desse vídeo? Quer compartilhar? Eu vou agradecer. Então compartilhe, curta e divulgue para os seus amigos. Até breve. Tchau, tchau.